Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Verônica Viana e falo daqui de Itabuna, na Bahia. E a minha dica de livro é esta, Não Pergunte Se Ele Estudou, de Renato Alves. Este livro nos leva a uma reflexão sobre os nossos hábitos de estudo e sobre a forma como nós conduzimos nossos alunos, os nossos filhos e até mesmo nosso próprio conhecimento. Então fica aqui a minha dica, um cheiro e até mais!